Bom, hoje é mais um dia, ontem não tive tempo de filmar mais, parei, acho que foi em Canada Town ou o que é que foi, porque depois nós fomos ver o Mamma Mia e não se podia gravar no espetáculo, não deixavam, mas tirei algumas fotos e aí depois ponho aqui, alguns, e agora vamos ao palácio de Buckingham, depois, onde é que vamos, pai? Depois logo se vê e depois vamos ao Dungeon, já caiu de outra vez, só que não deu, por isso, vai ser fixo, tá bom. Ah, pois é, pois é. Olá, estamos ao pé do London Bridge, I think, eu acho, e estamos no Nandos, que é um restaurante no Nandos Anico ou porquês, que tem tipo frango, isto foi o meu comer, e pronto, e este lado, caixinha de gelados, diz aqui na Nandos, pera, onde é que isto está? Na Nandos. Eu vim provar, porque falaram muito sobre este restaurante, e eu decidi provar, e tem bastante nada, tem coisas, eu mostro aqui em Menta, eu mostro, acho que é esta. Tem aqui, depois tem as natas, gelado, que se escreve em português, olha, ice cream em português, depois tem, depois tem galão, português, e tem expresso, e também tem sagres. Prontos, e esse aqui não sei onde é que vamos, não sei se vou hoje ao London Dungeon, é isso, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto